Antônio Margarito quer um pedaço de Oscar de Laoya, vamos, estou bem aqui, Goiás News, notícias, sem mais delongas, vamos lá, Oscar de Laoya ainda leva muito a sério a possibilidade de retornar aos ringues. O How of Fame de 2014 anunciou ao mundo do boxe que, em 3 de julho, ele encerrará oficialmente sua aposentadoria. No entanto, faltando menos de um mês para a data prevista, de Laoya ainda está sem adversário. Embora ninguém tenha assinado um acordo para enfrentar o ex-campeão mundial de 6 divisões, isso não significa que ele não tenha estado nos bastidores tentando desesperadamente fazer as coisas acontecerem. Embora de Laoya tenha declarado em várias ocasiões que deseja enfrentar um dos melhores boxeadores da atualidade, ele supostamente mergulhou na piscina de artes marciais mistas para encontrar um oponente. O ex-campeão dos leves do UFC de Alvarez foi o primeiro a anunciar que havia uma oferta para enfrentar de Laoya. Apesar disso, essas negociações foram interrompidas. O próximo foi o ex-campeão do UFC em duas divisões, Georges Saint-Pierre. Enquanto a lenda viva disse que estava mais do que disposto a enfrentar de Laoya, o presidente do UFC Undanahuit rejeitou essas negociações. Agora, sem ninguém aparentemente no radar, um esperado ex-boxeador que foi um grande rebatedor em sua época, quer uma chance em de Laoya. Vamos lá, disse o ex-campeão dos meio-médios Antônio Margarito. Eu estou bem aqui. Já dissemos a ele que estamos aqui para lutar, é claro. Margarito, de 43 anos, era pensado para se dedicar ao boxe em nível profissional. Depois de sofrer perdas desequilibradas consecutivas para Manny Pacquiao e Miguel Cotto, uma lesão ocular persistente encerrou sua carreira. Com isso dito, depois de passar vários anos afastado, Margarito conseguiu fazer o seu caminho de volta ao ringue, embora tenha sido de curta duração. De 2016 a 2017, Margarito obteve três rebatidas consecutivas. Embora ele não tenha conseguido entrar no ringue desde então, o ex-titulado cinto múltiplo de 147 libras ainda deseja retornar. No momento, embora ele ainda não tenha oficialmente um oponente, de Laoya continua a lançar vídeos de si mesmo batendo as luvas e trabalhando no saco pesado. Considerando o quão impressionante lhe parece, mesmo aos 48 anos, Margarito espera receber a ligação. Ele está bonito, está bonito e é por isso que acredito que será uma boa esposa. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.